Ô Clarissa, até eu já vou citar, eu vou caçar aqui a matéria que fala sobre esses entraves de Bolsonaro ir ou não, porque ele tem a justiça brasileira no meio do caminho, né, que tá barrando tudo isso. Como é que, assim, se Lula não vai à cerimônia de posse, a gente pode dizer que isso vai pautar um pouco os próximos quatro anos, ou ele pretende se colocar como uma figura assim, diferente? Tanto que ele foi uma das primeiras lideranças a desejar, a dar os parabéns a Donald Trump, um pouquinho depois do Emmanuel Macron, lá veio a postagem já de Lula dizendo isso, que, ó, a democracia tem que ser respeitada. Como é que serão esses próximos quatro anos, no seu olhar? Muito bom dia pra você, Elisa, pra Bel, bem-vinda aqui com a gente, pra Renata, pra todo mundo que tá com a gente, daqui a pouco, galera toda. Galera toda reunida. Elisa, conversando ali com algumas fontes próximas do presidente Lula, em especial ali aquelas ligadas à área internacional, tá muito claro qual vai ser o movimento do presidente e por que que ele fez questão de parabenizar publicamente Donald Trump. Lula quer, sim, delimitar claramente a sua postura em relação ao novo presidente dos Estados Unidos, em comparação ao que fez Jair Bolsonaro na época em que Joe Biden foi eleito. Pra gente recapitular aqui, Bolsonaro demorou muito tempo pra reconhecer a vitória de Joe Biden, ficou fazendo ali, de fato, um afago a Donald Trump, que tinha saído ali daquela disputa preterido, com o objetivo de, justamente, marcar uma posição radical à direita. Lula não quer isso. A relação, segundo o que me disseram, tende a ser construída de forma pragmática. Esse termo foi utilizado pra descrever esse movimento do presidente Lula. Então, o que a gente pode esperar? Já agora, nas próximas semanas, mas é uma linha que tende a perdurar ao longo do resto do mandato do presidente Lula e neste início de mandato de Donald Trump. Então, a ideia é, olha, temos divergências, temos posições ideológicas muito diferentes, sim, eu apoiei Kamala Harris, você não era o meu candidato à Casa Branca, digamos assim, mas isso não significa que a gente não possa ter uma relação respeitosa, isso não significa que a gente não deva colocar o Brasil em primeiro lugar e a relação entre Brasil e Estados Unidos como prioridade absoluta. Então, não é porque há diferenças ideológicas que a relação não pode ser produtiva. Então, a ideia é criar as condições pra que a relação se dê de maneira respeitosa. E há uma expectativa, aí conversando, por exemplo, com o ministro do presidente Lula nos últimos dias, Elisa, há uma expectativa dentro ali do círculo mais próximo de Lula de que Trump adote uma postura diferente nesse mandato. Eles têm um entendimento, eu pelo menos não sei se é torcida ou se é uma previsão, talvez seja um pouco de torcida, vamos ver, de que ele talvez, nesse mandato, procure corrigir alguns erros, baixar um pouco aquela coisa dos extremos que guiou a sua primeira gestão, por acreditar que nesse momento pode ser mais interessante para os Estados Unidos manter uma relação produtiva também com países como o Brasil. Então, quando o Lula faz esse movimento, não quer dizer que ele vai ficar afagando o Donald Trump não, tanto é que nessa entrevista para a Cristiane Amampur, ele já fez questão de marcar posição. Pegou um tema que é bem caro ali a ele dentro do discurso internacional, que é defender a questão do clima e marcou uma posição muito firme em distinção a Donald Trump. Foi crítico ali ao dizer, olha, meu querido, tudo bem, você está nos Estados Unidos, mas você está no mesmo planeta que eu, né? Não é uma fala mansa feita em relação ao presidente dos Estados Unidos que acabou de ser eleito. Então, Lula quer delimitar o seu posicionamento. Por quê? E aí, um ponto que outra fonte estava levantando para mim, que eu acho que é bastante interessante. Lula tem em Donald Trump o maior líder de direita do mundo. Ele quer se firmar como um dos maiores líderes da esquerda no mundo. Então, é interessante para ele. Esse antagonismo ideológico, mas onde ele se mostre como um grande estadista, que sabe ter uma relação diplomática com um líder que pensa diferente dele. É, ainda mais um líder. E Donald Trump tem esse registro, foi assim durante quatro anos, foi assim também como oposição, uma coisa muito de, essa é a minha verdade, que inclusive é a certa sua e a errada. Então, essa coisa de dualidade, né? De o lado certo está do meu lado, o lado errado está do seu. Então, se vai aparecer esse meio termo aí daqui para frente, é bom para a democracia, para a diplomacia, mas também não fez muito parte do perfil de Donald Trump, né? Durante os quatro anos. Mas sempre com esse peteleco, Elisa, em Jair Bolsonaro, sempre. Então, assim, está muito clara a vontade do presidente Lula de dizer, está vendo? Eu não sou como o Bolsonaro, eu não vou fazer o que ele fez com o Biden.